Salve, companheiros do Espaço O Conselho. Deixa aqui já o like para valorizar esse tipo de conteúdo aqui. Vamos trocar essa ideia sobre um assunto que é um pouco curioso. Já tem aí, acho que há alguns meses, que a plataforma Brasil Paralelo tem usado a tag Red para tratar sobre assuntos relacionados à verdade por trás do cinema. Um quadro que eles criaram ali. Claro, acho que eles entenderam que a sigla tem tomado grandes proporções e a partir disso, utilizando aí da plataforma, tem chamado a atenção esse tema do despertar, da pílula e tudo mais. Eu trafego entre diversas formas de leitura e de ideias. Inclusive tem vários aqui, livros conservadores. Roger Scruton, João Pera, Coutinho. Eu gosto de estudar esses autores também. Tanto conservadores quanto liberais, certo? E aí, claro, acabo caindo em alguns conteúdos do Brasil Paralelo e me aproveitando muito do conhecimento que eles têm a oferecer dentro dos cursos ou até mesmo dos vídeos deles de debates gratuitos sobre diversos assuntos. Então, agora eu vou tratar aqui de fazer um pequeno react com vocês de um programa chamado Rasta News, onde eles vão tratar de forma satírica sobre o empoderamento feminino. Então, se falou aqui do feminino e do masculino, claro, né, desses movimentos sociais, a gente acaba aqui também tendo um pouco a contribuir, certo? Então vamos entrar aí na Conservadorlândia, conversar um pouco, rapaziada, Brasil Paralelo. Acho, inclusive, um ótimo exercício contracultural. Então é muito bom que hajam plataformas assim. Lembrando sempre que não é preciso concordar com tudo, né? Para absorver o que há de melhor em algumas ideias, certo? Então, vamos lá. Quando você pega pautas sociais, como gênero, que é o feminino, ou raça, né, como o índio, o negro e tudo mais, e passaram pelo ambiente acadêmico de humanas, eu sei muito bem como é complicado você estar nesses ambientes e não concordar 100% com uma agenda, né? Então eu sinto um pouco aqui de empatia com as mulheres, por exemplo, que se não ter se deslocado aí e não concordar com 100% das pautas de desenvolvimentos progressistas, acabar sendo excluída de algumas conversas, grupinhos e tudo mais, né? Imagina. Ah, você é mulher? Por que não concordar com tal coisa? Ah, você é negro? Por que não concorda com outras coisas? Bem, somos indivíduos antes de tudo, né? O empoderamento é sobre a mulher fazer o que ela quiser, ser o que ela quiser, ficar com quem ela quiser, ocupar posições de poder em uma sociedade patriarcal que historicamente reserva todas essas posições para os homens. E em uníssono vão gritar. É sobre isso, sim! Tudo bem, a gente concorda. Mas só um detalhe aqui. Você pode pensar o que você quiser, dizer o que você quiser, fazer o que você quiser. Desde que esteja no glossário da Colontai. Porque somos todos uma família operária, ok? Acontece que em nenhum momento há uma reflexão sobre o que há nesse mundo que vale a pena desejar, sobre o que fazer com essa liberdade de fazer o que quiser, e por que diabos sair satisfazendo seus apetites sexuais igual a um guaxinim é algo bom, quando é claramente a ruína de tantos homens. Tampouco fala-se por que ser CEO de uma empresa e trabalhar 80 horas por semana é um objetivo desejável. Dá uma olhada aqui. Bill Gates, bilionário. Jeff Bezos, bilionário. Elon Musk, bilionário. Zuckerberg, bilionários poderosos. São todos bilionários. Esses casos aí que a gente comentou, é uma minoria, a minoria da minoria da minoria. Aquele top 1%. Não dá pra eu pegar uma minoria de homens ricos e poderosos e disso concluir que ser homem é uma coisa vantajosa. Para além daquelas coisas bobas, né? Semiúteis, como possibilidade de usar o seu órgão, um escritor estando de pé. Ou usar aquela primeira camisa da pilha ali de roupa. Agora, se a gente vai se aproximando da base da pirâmide, aquela maioria ali de João, os Clayton, os Blights, os Jurandico. Os caras que se metem nas profissões mais perigosas do mundo. São aqueles que vão pra guerra, tu matira no peito. Pescar aqueles carangueiros gigantes lá do Alasca. Soldar plataforma de petróleo embaixo d'água. Fazer manutenção de esgoto. Consertar postos no meio da BR-101 lá em Recife, que morre três cachorras a cada cinco minutos. Esses empregos ninguém quer, né? Depois de todo esse trabalho aí, se der tempo, seu Clayton vai tentar convencer uma mulher de que ele vale a pena, a ter uma família, que tá cada vez custando mais caro pra manter, pra depois chegar a esta bela rapariga satisfeita, com um advogado salafrário, tomar metade de tudo que ele tem, antes que seu Clayton venha falar nesse negócio de poliamor, né? Essas novidades legais que não são muito legais. Brasil Paralelo Red. Muito bom. A gente fala muito aqui, né? Tem até um discurso do Jordan Peterson que ele não entende que a sociedade hoje em dia é patriarcal, porque não importa quem faça dinheiro, e sim pra quem o dinheiro é direcionado. E outra, a ideia de que os 5% que possuem mais dinheiro é de sexo masculino, não significa que os outros 95% sejam privilegiados. E aqui a gente tem uma pegada bem realista sobre o homem médio, né? E casou bem com o discurso que ela tá colocando aqui, né? O seu João, o Clayton, o Vladimir, a galera da base da pirâmide, né? Trocando essa ideia. Eu tenho até aqui no canal uma pequena série de shorts aqui colocando as principais profissões de risco, né? E algumas que ela citou estão ali, né? Se cerca de 90% dos acidentes de trabalho mundial estão focadas no sexo masculino, significa que o privilégio não é assim um privilégio. Eu disse isso quando resenhamos no nosso clube de membros o livro do sexo privilegiado, de que trabalhar não é um privilégio quando você trabalha para os outros. Ou seja, não só para o patrão, mas também para sustentar uma família, né? E no final do dia só vai dar a Enze Valentina perguntando Ô, maninha, que tanto é esse que chega aqui em casa? Eita, seu Clayton se deu mal. Se eu fosse homem num país desenvolvido nos dias de hoje, em que o nível de vida já elevou a gente toda daquele patamar da mera sobrevivência que a responsabilidade e proteção física pode ser mais facilmente exportada para uma polícia tecnológica e um exército moderno, eu ia prontamente inventar uma ideologia que primeiro botasse logo essas mulheres para trabalhar, tomar conta da produção do mundo para que eu, homem, pudesse ficar dentro da casa de manhã até os 35, tranquilo, me ocupando e não me ocupar. E que esses negócios retrógrados de cuidar da família como uma mulher honrada que ensina seus filhos a serem gente, né? Isso aí seria enviado para o espaço, porque dá até trabalho demais para mim, que teria que ser responsável por alguma coisa. Aqui ela critica a ideia da liberdade sexual nesse sentido, né? Ela comenta no início, né? O que é o empoderamento, né? Empoderamento é uma palavra vazia demais. Se tá dizendo em relação ao privilégio de poder trabalhar, bem, eu sempre digo aqui que apesar de antigamente os empregos formais serem lotados pelos homens, as mulheres de classe baixa sempre trabalharam. Lavaram roupa pra fora, plantavam e vendiam excedente em casa, tomavam conta da criança dos outros, né? Enfim, tinha muitas formas da mulher contribuir e complementar a renda da casa. A mulher pobre sempre trabalhou. Por isso que o movimento sufragista é de uma casta de classe média feminina, né? Eu até brinco aqui, né? Que na verdade a mulher pobre caiu no hoax do feminismo da mulher de classe média ou classe média alta. Que começou com o direito ao voto, né? Sendo que antigamente o direito ao voto não era só por você ser homem, e sim pela renda que você tinha, e vinha com a obrigação também de servir e ir à guerra. Ônus esse que não foi transferido para a mulher, não era direito ao voto. Até hoje o alistamento obrigatório é masculino. E aí sempre vem aquela meninada falar Ah, então vai buscar uma guerra para você, quer dizer... Agora, com essa sensação de paz ou mínima estabilidade no Ocidente, é fácil falar o quão inútil é um alistamento e tudo mais, né? Mas estamos falando aqui de um processo histórico, né? Nunca se sabe o dia de amanhã, mas enfim. E agora, com o mercado de trabalho mais civilizado, com os trabalhos mais intelectualizados, claro, né? A reivindicação da mulher por espaços, mercado de trabalho, de profissões que há muito elas não ocupavam por não compensar o risco. Tanto que até hoje, apesar da mulher representar mais de 50% do mercado de trabalho, prefere-se ocupar em vagas do setor de serviços do que em vagas da indústria pesada. Não me engano a frase de Chesterton dizendo que, com a liberdade sexual, né? A mulher conseguiu o direito de ser a pior versão de um homem, porque ela tenta imitar o que há de pior do homem dos anos 40 e 50, né? O homem que não tem nenhum tipo de senso de fidelidade, estabilidade emocional e que vive pagando vexames públicos, exagerando nas doses de seus vícios, como bebidas, cigarros e tudo mais. Então, quer dizer, o que muitas mulheres entendem como empoderamento é um simulacro do pior que o homem pode oferecer. E isso, o homem já sentiu também que é uma armadilha. Na verdade, tem muitas mulheres que sentem que o mercado de trabalho, na verdade, é uma armadilha, que na verdade é uma prisão, que na verdade trabalhar para se sustentar nunca foi exatamente um privilégio. E que esses 10, 5 ou 1% das pessoas que conseguem ter uma vida confortável trabalhando muito pouco são justamente 10, 5 ou 1%, não só a maioria. A maioria trabalha até envelhecer e trabalha ganhando mal, ganhando seus 2 ou 3 salários mínimos e vivendo ali no limite de uma crise financeira para cair e passar necessidade novamente. Aquela insegurança, instabilidade, né? Onde só piora com a idade, já que em algumas profissões você não consegue exercer na sua meia-idade ou quando você está mais idoso e tudo mais. Então, quer dizer, além de você depender do seu trabalho, você ainda pode perdê-lo a qualquer momento. Isso aí não é privilégio. Aquelas que caíram no roxo do progressismo, que empoderamento é basicamente você ser um adulto e pagar as suas contas, bem, boa sorte. Mas aquelas que estão entendendo que não vão encontrar a felicidade plena só porque ganham algum dinheiro, estão começando a repensar a sua presença no mercado de trabalho. Isso é interessante, é um movimento social legal de acompanhar. Muitas mulheres acabam por isso tendo contato com as ideias conservadoras, entendendo, calma aí, talvez a minha avó não fosse oprimida por ter dois filhos e um marido. E como último ponto aqui, eu acho que foi Nelson Rodrigues, o prazista, que comentava sobre isso, que o feminismo é um movimento de homens canalhas. Pensa bem, você corta todo o flerte, o ritual social, que é exigido de um homem pra só segurar na mão da mulher e vai direto para o sexo. Quer dizer, o homem que não quer nenhum tipo de compromisso, ele acaba tendo uma certa vantagem nisso aí. Então quer dizer que não precisa mais conhecer os pais dela, botar o anel no dedo dela? E você, mulher moderna, que acredita que seus antepassados serão oprimidos porque casaram e construíram uma família? Bem, então você está na época certa. Gostei do assunto levantado pelo Rasta News e a participação da garota, é bem divertida. conteúdo de valor aqui na Brasil Paralelo, na plataforma do YouTube deles. Estes minhas orações à reflexão. E aqui o Espaço Conselho falando sobre masculinidade na cultura e entretenimento. Então fique conosco, certo? Tem muito mais por aí. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Te vejo na próxima, feministas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.